Fala galera, testezinho aqui do Cyberpunk 2077 no Xeon 2689 com a 470 Bom pessoal, estou em qualidade baixa E em Full HD Sim, a gente está pegando ali a mesma taxa de quadros do que os outros processadores Ah, e de novo, sempre esqueça que aqui não tem saída Tipo o nosso ponto da cidade Onde é mais pesado Aqui a gente vê que o processador está pegando 60%, 65% de uso Aqui já é um processador um pouco melhor, 8 núcleos, 16 threads Então nessas áreas aqui, a quantidade de núcleos faz diferença Eles têm 84% de uso Olha só Então assim, está rodando bem Agora caiu para 28, nossa O jogo está meio bugadão ainda Quando você puxa a arma Olha como é que fica lá Bizarro Então a melhor opção para rodar em Full HD é essa Qualidade baixa, como eu falei para vocês E não tem muita diferença Igual eu falei para vocês O que está me limitando aqui mesmo É A 470 Assim que sair o patch eu venho trazer para vocês novos testes Mas eu resolvi trazer logo com todos os processadores Para a galera ver como é que vai sair cada processador Então eu espero pelo esforço que a gente vem fazendo Pelo trabalho Galera, deixa o like aí Porque dá muito trabalho Entendeu Dá mais uma voltinha aqui pela cidade É Difícil, né O jogo foi tão hypado Era para ser o jogo, né Que a galera ia destrinchar jogando Quer dizer Tem muita gente jogando, né Eu ainda não comecei a jogar Ah, né Estou trazendo os testes primeiro Vou começar a jogar ele Mas, cara É complicado, né Essa instabilidade, né Mas a gente ainda Como eu falei A gente do PC Ainda está jogando, cara Pior a galera do console Perdão Pior a galera do console Está com aqueles borrão lá Parecendo massa de modelar, cara A gente ainda do PC com todos os problemas Está jogando Nossa, aqui agora Deu altos Spikes Spikes Stutters Tudo mais Então a gente vê que Nossa, não vi o carro, velho A gente vê que está complicado Por que assim Olha isso, cara Calpa 28 FPS Deu vontade de espirrar Olha lá Oito no 16 Strays, cara Chegou a bater 74% de uso Não Não Esse Aqui O negócio está caindo bizonhamente o FPS, né? Vamos lá, eu vou voltar para o nosso local onde a gente começa os testes para encerrar o vídeo, mas desde antemão, galera, o 2689 está levando de boa, né? Infelizmente, o problema maior aqui é o jogo mesmo, que está muito mal otimizado. Nossa, o cara me atropela ainda. E a gente está pegando 46, 42 FPS. Agora está vazio, né? A gente consegue pegar quase 50 quadros. Então é isso. Vou encerrando por aqui, não vou me estender muito, mas essa é a configuração ideal aí, Full HD. Qualidade baixa para você estar rodando. E esperamos que surja um patch, né? Assim que sair algum patch de correção, eu vou trazer outros testes para vocês. Assim como tem saído do Horizon Zero Dawn, né? Sai o patch 1.08, né? Já há algum tempinho, eu esqueci de trazer um teste no Horizon Zero Dawn, que eu também... Mas é isso, pessoal. Full HD, qualidade baixa, no atual momento, está adorando para jogar o Cyberpunk aqui com a 470, Para quem quer rodar em Full HD, né? As outras resoluções mais baixas, dá para rodar um pouco melhor, né? Um pouco mais de FPS. Vou botar aqui 720p só para encerrar o vídeo. Vamos ver quantos quadros vai pegar. 53. Cara, eu não ganhei FPS nenhum, praticamente. Ganhei aqui uns 6 FPS. Ah, não. Aí. Tem horas que... Nossa, cara, é má otimização. Má otimização mesmo. Deixa eu botar em Full HD de novo. Infelizmente... Melhor deixar em Full HD mesmo, aqui, ó. Olha lá. Estava batendo 50... Ah, eu ganhei 7 FPS, praticamente. Que isso, velho? Vamos explodir o meu carro, mano. Tiração. Bom, rapaziada. Então é isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.